Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Sabrina, pra você que não me conhece, já se inscreve aqui, deixa seu joinha. Nesse vídeo eu vim trazer um review pra vocês, uma camisa do Liverpool, muito bonita mesmo a camisa. Eu vou estar compartilhando com vocês aqui pra vocês que não conhecem a camisa tailandesa. Recomendo que você fique até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que você vai se encantar com a qualidade das peças, tá? Essa camisa eu paguei R$57,00 na média, eu sempre pago esse valor e vendo aqui na minha cidade por R$130,00, mais ou menos, tá? R$130,00, R$150,00. Antes que você me pergunte, eu importo diretamente com fornecedores via WhatsApp, trabalho mais de dois anos, na verdade, quase três anos aí no mercado de camisas tailandesas. E antes que você me pergunte também como faz pra você estar conseguindo esses fornecedores, aqui embaixo do vídeo, na descrição e no primeiro comentário, eu tô deixando pra você o site oficial do meu curso, o curso Importador Esportivo, onde eu vou te ensinar a importar camisas tailandesas com esse preço, com mais de cinco fornecedores dentro do meu curso pra você escolher. Eu vou te ensinar a lucrar sem investir dinheiro, a importar até mesmo chuteira, tá? Então, se você tiver interesse, é só entrar aí e qualquer dúvida pode chamar no WhatsApp que tá na descrição do vídeo. Vamos lá, ó, saquinho Zip Look, saquinho da Nike, que é o patrocinador do time. Seda no papel, ó, seda no saquinho, né, quer dizer. E aqui a gente tem até, ó, um jazinho silica que é antimofo, tá, pessoal? Qualidade sensacional, tá? Valoriza muito a peça na hora da venda isso daí. Ó, pra vocês verem a qualidade sensacional dessa camisa aqui do Liverpool, tá? Ó, papel seda. Muito, muito top, tá? Essa camisa aqui é ano 2020, 2021, beleza? Camisa muito bonita, é uma cor bem diferenciada. Vamos começar aqui pelo escudo do time, né, do Liverpool. Bordado, beleza? Ó, não tem nenhum defeito no escudo, tá, pessoal? Perfeito mesmo. Aqui a gente tem o bordado da Nike, muito top também. Aqui no meio a gente tem o patrocinador Master, né, silcado. Não sai com facilidade, tá? Se você tiver o cuidado necessário com a peça, não vai sair com facilidade esse silk, tá? Aqui em cima a gente não tem nada nas mangas, né, mas vou mostrar pra vocês aqui, ó. Como que é as mangas. Tem esse elástico aqui, né? Nas duas mangas. E aqui a gente tem o silk interno, tá? Essa aqui é uma peça tamanho M, como vocês podem ver. É made in Thailand, é tudo mais. Aqui, ó, certinho. Tecido dry fit, que é o tecido perfurado aí da Nike. Aqui a gente tem as tags da peça, né, o produto licenciado e tudo mais. Muito show, tá, pessoal? Assim como a original, ó. Muito top, tá? Ó, aqui embaixo a gente tem o selo de autenticidade com o código da peça, tá? Aqui nas laterais a gente tem esse detalhe aqui que a Nike coloca nas camisas, né? Que é um elástico praticamente. Bem bonito mesmo. Quando você coloca aí a camisa fica bem bacana. Essa aqui é uma camisa lisa, tá? Sem personalização. Ó, essa aqui a gente tem uma etiqueta interna aqui, ó. Muito top, tá, pessoal? Se você pegar essa camisa e ir lá na Centauro, lá no site da Nike, qualquer lugar que você quiser ir pra comparar, você não vai ver nenhuma diferença. Ó, aqui as costas da peça, né? Ela não tem muito detalhe nas costas, é... A estampa dela é muito bonita, né? Ela é bem diferenciada, uma cor muito bonita e chamativa. Olha a gola aqui pra vocês verem, ó. Com esse pequeno detalhezinho aqui, ó. Fica muito bonito, né? E temos esse silk aqui também. Esse costurado. Tudo bem certinho. Tá ok? Aí, ó. As costas lisas, né? E aqui a frente da camisa, né? Como vocês já viram. Então, pessoal, praticamente é isso. Qualquer dúvida, pode me chamar no meu WhatsApp, que eu respondo vocês. Se você quiser deixar no comentário, também pode deixar. Espero que vocês tenham gostado. O link do meu curso tá aí na descrição do vídeo, tá? Espero que vocês entrem lá e conheçam mais o curso Importador Esportivo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.